Olá, olá, bem-vindo aqui, Marcelino Araújo. Olha só, gente, eu estou aqui para mais um informativo aqui do aumento do token da Moonlight. Moonlight, esta plataforma, esta empresa que tem a sua criptomoeda Moonlight, tem o seu metaverso e NFT Games, tudo isso está aí no roadmap, que são os projetos da Moonlight, e muita gente já está ganhando muito dinheiro nessa empresa. Eu estou desde março de 2022, quando um token Moonlight valia R$0,47 de dólar, repito, R$0,47 de dólar, quando iniciei, e hoje você não tem noção o quanto você está deixando de ganhar dinheiro aqui só com a compra dos tokens da Moonlight. Por quê? Você vai ver quanto está valendo hoje um token Moonlight, um token Malt, e você pode fazer as contas, pegar calculador e fazer as contas, dependendo do valor que você investe em tokens Moonlight. Hoje, amanhã, você já tem uma margem de lucro, de ganho, caso você faça a troca da sua moeda e efetue o saque. Um modo de falar, porque você pode acumular licenças e informar a sua equipe de investidores aqui da Moonlight, e ganhar comissão nos pacotes adquiridos por sua rede, por sua equipe, e ganhar vários outros bônus, bônus binário e muito mais. Então, você está deixando de ganhar dinheiro aqui na Moonlight, que é uma empresa séria, está com mais de um ano de lançamento. Essa empresa Moonlight, ela tem um grupo de empresas bilionárias do Catar, do Emirados Árabes, por trás, que a apoiam, tá? Então, é todo um grupo, e esse projeto Moonlight é algo fora do comum. Então, eu vou te mostrar aqui, sem mais perca de tempo, sem mais enrolation, ok? A quanto está valendo um token Malt hoje. Hoje é dia 22 do 12, meus amigos. Pode ver nos vídeos anteriores que estou postando uma série aqui. Todos os dias eu estou postando um vídeo mostrando o aumento real do token Malt, tá? Então, veja quanto estava valendo ontem, e olha quanto está valendo hoje, ó. 6 dólares com 27 centavos, tá bom? Então, um token Malt hoje vale 6 dólares com 27 centavos. Faça as contas, em março, quando eu entrei com a primeira licença aqui, valia 0,47 centavos de dólar. Hoje vale 6 dólares e 27 centavos. E está aumentando todos os dias, porque as pessoas estão entrando, comprando os tokens, e o que acontece? O algoritmo, a tecnologia Bound Curve, Bound Curve aqui da Moonlight, faz com que a cada mil tokens vendidos, aumente 1% o valor do seu token, tá bom? Então, por isso, a Moonlight nunca cai o seu preço, nunca cai, nunca desvaloriza, ela sempre aumenta, sempre aumenta. Porém, tudo tem limite aqui na Moonlight. Vai chegar um tempo que não vai ter mais moeda disponível para quem queira comprar. Então, aproveita, vai aqui na descrição desse vídeo, faz o seu cadastro, é gratuito para você se cadastrar, ou no primeiro comentário fixado, cria sua conta, estude a Moonlight, estude o plano de ganhos da Moonlight. Tem um vídeo meu aqui neste canal com a apresentação completa, mostrando os detalhes, tá? Para você entender melhor. Me procure no Telegram, eu posso te dar suporte. Tem o grupo oficial da empresa, mas você só entra quando você adquirir pelo menos uma licença, tá? Porque lá no grupo não é para pessoas que querem só curiosidade. O grupo é para quem já está fazendo esse negócio, esse trabalho, investindo na criptomoeda Moonlight, tá? Nos projetos aqui da Moonlight, já ganhando dinheiro, e você pode participar de eventos e tudo mais, ok? Teve evento em Dubai, o meu líder, o meu patrocinador, já ganhou viagem para Dubai, ele já esteve lá com tudo pago pela empresa, tá? E agora, no comecinho do ano, 2013, vai ter em Recife, aqui no Brasil, um evento, e é limitado, para 1.200 pessoas apenas, mas é muito show de bola, é muito top a Moonlight. Você que não conhece, procure conhecer Moonlight. Seja bem-vindo aqui. Vem investir, se eu irei fazer render aqui com os tokens Moonlight, que hoje valem 6 dólares e 27 centavos de dólar um token Malte. Bom, eu vou clicar aqui em intercâmbio para tentar fazer aqui a minha troca de hoje, porque eu tenho uma licença de 100 dólares e mais duas de 50, um total de 200 dólares em Malte aqui dentro, em licença, né? Cada licença é válido por um período de um ano. Após um ano, a licença não vale mais, ela expira, mas durante um ano você tem ganhado, todos os dias, tem o rendimento diário da sua licença, e se você formar a equipe que faça o investimento, você ganha comissão pelos investimentos da sua equipe, e tem outras qualificações que te dão, inclusive, bonificações fora do comuns. Bom, aqui em venda, né? Vender Malte. Meu limite diário de troca aqui, gente, é 2 dólares, certo? É 2 Malte, melhor dizendo, 2 dólares não. Vê que eu tenho 9.22 Maltes, tá? Eu não sei por que quando eu digito aqui, ó, ele salta lá para o valor que eu tenho atual, mas não é isso que eu quero trocar, porque o meu limite diário eu descobri que é 2, tá? Então, a cada 100 dólares em Malte, você tem um Malte de limite de troca diária. Se você tem 10 licenças, você tem 10 Maltes por dia. Veja, é pouquinho, é, mas 2 Maltes já passa de 10 dólares, então já passa de 50 reais, aproximadamente 60 reais, tá? Por dia, limite diário. Então, eu vou clicar em vender Malte. Se tiver tudo certo, se já tiver dado o horário, né? O ciclo aí de 24 horas, porque, veja, a cada dia eu posso fazer uma troca, né? Eu estou trocando por quê? Porque eu quero trocar aí para... Ó, deu certo, tá vendo? A operação foi bem sucedida, tá vendo? Então, eu vou voltar para o meu painel, você vai ver quanto eu tenho em dólar agora. Por quê? Porque eu estou trocando todos os dias, eu estou, além de mostrar o valor aqui, o aumento do Token Malte, do custo do Malte, eu estou mostrando quanto eu consigo aqui em dólar, né? Olha aqui, já tenho 93 com 41. Então, amanhã mesmo, quando eu fizer a troca amanhã, eu vou completar 100 dólares aqui neste saldo, e eu vou poder comprar uma nova licença de Token Malte, e, consequentemente, os meus ganhos vão aumentar diariamente, tá bom? E você pode fazer isso também, tá bom? Eu tenho no total 138,76, sendo que em Malte é 45,35, e em dólar é 93,41, tá bom? Eu sou Marcelino Araújo, deixo o link para o cadastro, para o cadastro gratuito aqui na descrição do vídeo, e no primeiro comentário fixado. Clica, faz sua conta, é grátis para se cadastrar. Procurem aprender sobre a Moonlight, me procure caso precise de ajuda, com certeza, se eu não souber te responder, tirar sua dúvida, eu procuro meu líder, e assim passaremos todas as informações necessárias para você investir aqui na Moonlight, e fazer dinheiro aqui todos os dias com este negócio que está fantástico, fora de série, tá bom? É isso, obrigado por assistir esse meu vídeo, deixa o seu joinha aí, taca o seu dedo no like aí, deixa o seu joinha, se inscreva neste canal, caso não seja inscrito, deixe também seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, e é isso aí, muito obrigado, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!